Fala filhos, together, test ride mais um, que eu tô ligado que você gosta, CB1000R, lançamento Honda, e você tava acostumado com um modelo que mudou completamente, eles tão trabalhando no estilo café racer, porém eles chamam dessa versão de NSC, que é New Sports Café, se você olhar o visual dela, você vê que tem detalhes minimalistas, trabalhando muito bem, um old school com moderno, pelo seguinte sentido, eu sempre gosto de trabalhar fucha técnica, mas eu vou começar diferente aqui, eu quero falar a primeira coisa, do projeto dessa moto no seguinte sentido, da geometria, vamos dizer assim, por quê? Se você pegar a CB antiga, ela era menor de entre-eixo, porém, essa aqui, ela consegue ser mais ágil que a antiga sendo maior o entre-eixo, essa aqui tem um entre-eixo de 1,452, só que, pra compensar isso, trabalharam aqui o ângulo de caster, 25 graus, então assim, ficou um projeto de pesado, leveza, leveza, o que garante agilidade e mudança de trajetória, agora a gente curtiu o Romeiros aqui, sensacional. motorização, está utilizando da CBR, o modelo 2008, é que está utilizando a CBR, o modelo a 2011, claro que refinado, com uma eletrônica muito mais atual, então assim, mas o coração já é conhecido. Te entrega aí 141 cavalos, 0.4 a 10.500 RPM e um torque de 10.2 paulada a 8.000 RPM. Chassi Diamond, porque o motor faz parte, balança em alumínio, monobraço que você já está acostumado. Peso dessa moto, 199 quilos, a antiga era 208, então ficou mais levinha. Você gosta, eu sei. Outro detalhe, ganhou 16 cavalos em relação ao motor antigo e a embreagem é deslizante, só que para tudo isso aqui a gente tem que falar de suspensão. 43mm o diâmetro, 120 o curso, upside down. Novidade, que é a atualização agora, de um lado pré-carga, do outro lado o hidráulico, que é o retorno e compressão, mas fica sossegado, praticamente você passou o eixo, trabalha em conjunto e progressiva demais. Bom, pneu 120 e 70 na dianteira, ZR, o bico aqui em L, para você não queimar a mão no disco, o disco aqui nós temos dois discos de 310mm com quatro pistões radial, ABS. Amorceiro traseiro de 131mm, 10 regulagens de pré-carga e regulagem de retorno aqui, com uma chave de fenda Lux. Bridgestone também, 190 a 55 e o disco, dois pistões, está acostumado 310mm, agora vamos estender isso aqui pelo seguinte, eu gosto de moto, que fica com a rabeta mais curta, que o pneu, a gente, todo mundo quer ficar eliminando placa, o caraco, para ficar aqui ó, olha que tesão ó, pneu passando e tal, aí a placa vem para cá ó, ficou nesse paralama aqui, que esse paralama inclusive é bom para não voar detrito em você, para você não se sujar, inclusive na chuva, mas olha que tesão isso aqui ó, achei demais, conjunto inteiro full LED, se liga aqui ó, o estilo redondo, que é de moto clássica né, só que tudo LED, inclusive pisca, outro detalhe interessante dessa moto aqui, se você tiver uma frenagem muito agressive, ela liga a pisca alerta, tá, e ela para automático, quando você tira a mão, ela já para. O escape, o desenho aqui luxo, totalmente reformulado, duas saídas lá atrás, inclusive com esse novo projeto você sente dois picos de torque, um em baixo ou em alta, painel completo, digital, blackout o estilo, inclusive você tem aí a opção do LED e mudar cores, então ele também trabalha como shift light. Quatro módulos de pilotagem, onde você tem o user, que você configura o controle de tração da forma que você quiser, com quatro níveis, então você tem sem controle de tração, que é a brutalidade total, atuando um pouquinho, atuando médio e atuando muito, tá. Você tem o modo chuva, o modo standard e o modo esporte, já a configuração original de fábrica. Ali você está vendo o EB, engine brake, certo, então o freio motor, você também consegue modular isso. Muito freio motor atuando, pouco freio motor e mínimo de freio motor. E o P também, que seria a potência, onde você também tem três módulos de regulagem. Então o que acontece? Você tem quatro módulos de regulagem na tração, três módulos de regulagem no freio motor e três modos de potência, onde ela te entrega tudo ou ela fica mais mansa, para você poder curtir no urbano, enfim. Aí você tem trip A&B, você tem quilômetro por combustível que está fazendo, tanto a média total do rolê inteiro, quanto o real aqui. E o painel, sol, luz, é que claro, aqui na câmera ela vai querer pegar mais isso do que minha face, mas você enxerga muito bem em qualquer situação. Concluindo um rápido teste, pegada que eu senti, a moto muito estável, ágil, copia muito bem o asfalto. Você sente segurança, é uma pegada clássica, mas ao mesmo tempo com esportividade. Então, meu, curva de alta, dava a mão. Pô, a gente está aqui numa moto sem carenagem, mas é uma moto estável. Poucas estimadas e olha o que eu usei com a calibragem original aí, e mesmo assim foi 100%. O que eu gostaria que tivesse nessa moto, como sempre, flexível, sem ser de borracha, o Aero Keep, tá? E a opção de desligar o ABS. Aí aqui a gente estava feliz demais. De qualquer forma, para iniciantes, com toda essa opção de configurar eletrônica, você consegue usar essa moto urbano, tá? Ela faz uma média aí, na pegada que eu fiz, é sempre meio hardcore, mas fez 13.7, a maioria aqui fez 16 com 1 litro. Então, cara, eu particularmente não sei se eu usaria todo dia essa moto, porque eu acho uma ajuda de ação, mas ela aguenta. Você consegue configurar ela de um jeito, que ela vai parecer uma... Não sei, mas vai ficar mansa. Filhos, estamos juntos, espero que vocês tenham gostado. Me dá like, compartilha o vídeo, se inscreve aí, pelo amor de Deus. Eu não falo do preço da moto, porque cada concessionário é de uma forma, tem o frete, mas se você vai para Manaus, vai lá na porta da fábrica, você não paga o frete. Mas você também não compra, porque você vai precisar de um concessionário. É isso, estamos juntos!